Oração da manhã e para todo dia 18 de novembro de 2023, oração de proteção de São Bento e Salmo 20, para você e sua família, amém. Queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas, como vocês estão? 2. Chegamos a mais um sábado, esperamos que a sua semana tenha sido cheia de boas realizações e oportunidades, vamos orar para que nosso dia seja abençoado com graças e a proteção do Senhor esteja conosco hoje e por todo o fim de semana. 3. Nossa frase do dia é, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, de Cora Coralina, tenha coragem para ir atrás dos seus sonhos e objetivos, 4. O Senhor deu a todos inteligência e capacidade para realizar boas coisas, então faça jus aos talentos que Deus te deu e busque sempre evoluir, todos os dias peça ao Senhor por força e determinação, oremos agora por proteção e prosperidade, após alguns momentos de meditação. Amém. Música Música Escreva seu nome, de seus entes queridos e seus pedidos nos comentários, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia amado Deus, obrigado por nos conceder a graça de acordar nessa manhã de sábado, obrigado por ter velado meu sono e preparado meu amanhecer, toma-me em teus braços e guia-me pelas veredas da vida, prepara-me um final de semana abençoado no seio da minha família, regado a paz, harmonia, serenidade e amor, dá-me sabedoria e discernimento para administrar qualquer situação que possa ameaçar a tranquilidade do meu dia, e que sejam prósperas e frutíferas as próximas horas. Assim seja. Amém. Música Tradicional oração de São Bento para afastar o mal Santa Cruz do Santo Pai Bento, Cruz Santa seja a minha luz, que o dragão não seja o meu chefe, retira-te, Satanás. Jamais aconselha-me qualquer vaidade, é má bebida que serves, bebe tu mesmo os teus venenos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Salmo 20 O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envia-te socorro desde o seu santuário, e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos, conceda-te conforme ao teu coração, e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões, cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de sábado Eu sou grata por este dia e por todas as bênçãos que ele traz. Assim seja. Mantra de novembro Em novembro, eu me permito crescer, transformando desafios e aprendizados em vitória, sucesso e prosperidade. Assim seja. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem. Assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. 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 Amém.